Olha só, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Educação do Estado do Maranhão, o secretário Felipe Camarão. Boa tarde, secretário. Boa tarde, imensa satisfação estar aqui com vocês. Estou vindo de uma já extensa, apesar do horário, início da tarde ainda, mas já extensa agenda na cidade de Timon. Onde recebeu lá o título, né, honroso de cidadão timonense, né? Comecei cedo visitando a nossa escola Jacira, escola em tempo integral, com ótimo resultado. Depois fui na Câmara de Vereadores, agraciado. Honrosamente, todos os vereadores subscreveram a indicação desse título de cidadão timonense e recebi com muita gratidão, com muita honra, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade e dever de continuar fazendo mais pela cidade de Timon, junto com o governador Flávio Dino. E o senhor já faz muito aqui na Coirmã, não é uma cidade só, na verdade, é um conglomerado urbano só, Terezinha e Timon? Porque eu lembro, o meu irmão, o professor Luciano, ele tem um projeto de Enem, né, para todos, tudo. E o Aprova Timon é uma parceria do Estado com o município. É uma iniciativa muito bacana, né, professor? A gente tem feito um bom trabalho, assim, modestamente, lá no Maranhão, especialmente aqui nessa área mais próxima do Piauí. Até mesmo por essa saudável competição que nós temos, né, entre Maranhão e Piauí. E essa saudável competição nos revelou o seguinte, para que vocês tenham uma ideia. Quando o governador Flávio Dino assumiu, no início de 2015, boa parte dos estudantes que faziam ensino médio, que eram moradores oriundos de Timon, vinham estudar aqui em Terezinha. E nós tivemos que correr atrás desse prejuízo. Então, lá nós construímos várias escolas, o Colégio Militar, que foi a reconstrução do CAIC, implantamos uma escola em tempo integral com ensino profissionalizante, que é o IEMA, duas escolas em tempo integral. Já estamos com três reformas de escolas, construímos uma nova escola ali no bairro Novo Tempo. Temos esse projeto, como você bem mencionou, do Aprova Timon. Reconstruímos a biblioteca pública, o Farol do Saber. Valorizamos os professores, né, hoje o Maranhão paga o maior salário de professor de rede pública estadual do Brasil, tanto para professores de 20 como para professores de 40 horas. Então, fizemos, assim, um movimento muito grande de fortalecimento e o resultado disso é que hoje nós conseguimos alcançar o terceiro lugar no Nordeste, junto com o Piauí do IDEB da rede estadual, somente atrás de Pernambuco e do Ceará. E a nossa capital, São Luís, já a sexta melhor do Brasil, do IDEB. Então, assim, são frutos de um bom trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho de base. Eu já estou na secretaria, eu sou o secretário que há mais tempo passou no cargo, no Maranhão. Já são cinco anos e três meses como secretário de Educação. Eu comecei no governo Flávio Dino como secretário de Gestão e Previdência, depois secretário de Cultura e de Governo e agora estou há bastante tempo aí na secretaria de Educação para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Aliás, o programa Escola Digna é muito elogiado pelo setor educacional, secretário. É o programa que eu trago, inclusive, aqui no peito, né? Fiz questão de vista a camisa. Eu estou vendo aí, é. Visto a camisa, uso a máscara do programa Escola Digna. Para quem não conhece, detalhe para nós como é que ele funciona. O programa Escola Digna hoje é a macropolítica de educação do Estado Maranhão, do governo Flávio Dino. Ele foi iniciado em 1º de janeiro de 2015 com o decreto do governador Flávio Dino, que estabeleceu como meta substituir todas as escolas de taipa por escolas de alvenaria. Todos nós que somos aqui do Nordeste conhecemos essa realidade dos povoados, do interior dos nossos estados, de escolas inadequadas, com estrutura de barro, cobertura de palha. Então, a nossa meta era substituir as escolas de taipa por escolas de alvenaria e oferecer assessoria técnico-pedagógica para os municípios. Avançamos, avançamos. Nós já substituímos mais da metade, na verdade, dois terços das escolas de taipa dos municípios do Maranhão, que nós não temos na rede estadual, mas são escolas municipais, construindo escolas, equipando, mobiliando, fazendo poços, sistema simplificado de abastecimento de água. Só que aí percebemos que precisávamos avançar e transformamos aquele programa que inicialmente era de substituição de escolas pela nossa macro-política de educação, nosso guarda-chuva educacional. Então, hoje o programa Escola Digna é composto de vários eixos. Eixo do tempo integral, por exemplo, que eu falei das nossas escolas, do IEMA, eixo de valorização docente, de gestão democrática, do programa Mais Ideb, que faz parte, o Pacto Estadual pela Aprendizagem, o foco na alfabetização da idade certa. Enfim, hoje é uma lei, deixou de ser decreto, é uma lei que direciona todas as ações educacionais do Estado do Maranhão como uma macro-política de educação que tem como objetivo principal, não apenas mais a infraestrutura, mas também e principalmente a aprendizagem dos nossos estudantes. Professor, eu quero aproveitar a sua presença com a gente para falar um pouco também de política, porque o senhor é da nova geração, o senhor é uma surpresa, é uma agradável surpresa da nova geração política aqui no Maranhão e até o seu nome já foi citado como um possível candidato ao governo. A base lá está dividida, porque tem apoio a Carlos Brandão, tem apoio ao senador Everton. O senhor poderia ser aí uma terceira via? O que o senhor pensa disso? Olha, eu me sinto muito lisonjeado e honrado de ser sem lembrado para disputar esse cargo de governador. Eu vou entrar realmente na política, essa é a primeira vez que eu vou ser candidato, ano que vem já estou disposto a isso. Me filiei ao PT para ser candidato, estou pré-candidato a deputado federal. Obviamente sou um homem de grupo, estou à disposição do líder, do governador Flávio Dino e de todo o grupo, em princípio para ser candidato a deputado federal, mas o que eu tenho muita noção e muita ciência, com muita humildade também, é de que o grupo precisa caminhar unido. A política do Maranhão, ela hoje é composta com uma liderança muito forte do governador Flávio Dino, que lidera amplamente as pesquisas para o Senado, o governador hoje se alege senador com mais de 70% dos votos, é o mau líder político do estado do Maranhão e a segunda liderança que nós temos é a da Rausiana Sarney, a ex-governadora, que detém, como quase todas as oposições nos lugares, 30% ali do eleitorado, entre 25% e 30%. Então, se o grupo do governador Flávio Dino não caminhar unido, não marchar unido, vai abrir um caminho, um espaço para a oposição poder disputar a eleição e, quem sabe, até chegar no segundo turno. Ou ainda um candidato oriundo do bolsonarismo, contra o qual nós fazemos oposição no estado do Maranhão. Então, assim, eu me sinto preparado porque estou no partido do futuro presidente da República, se Deus quiser o presidente Lula voltará a ser eleito e estou sempre à disposição para trabalhar pelo estado do Maranhão. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, secretário. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, curto bastante, viu, o telejornal de vocês, o programa, agora quero, assim, saudar todos que nos assistem agora, desejar muita saúde e agradecer pelo espaço. Obrigado, obrigado. Também pela audiência. Olha.